Posso usar SSD no lugar de um HD WD Purple? Antes de responder essa pergunta, você precisa entender como funciona cada uma delas. O SSD é formado por circuitos integrados e em seu interior não há partes móveis, tornando-o menos propenso a danos físicos. Porém, a vida útil dos SSDs normais é reduzida em comparação com os HDs WD Purple. Já o HD WD Purple, diferente de HDs de computadores comuns, foi feito para funcionar em sistemas de alta performance e robustez, evitando perdas de imagem. Ele opera a todo instante garantindo o perfeito funcionamento do sistema de CFTV. A tecnologia ao frame oferece confiança na reprodução e visualização das gravações, evitando travamentos. Voltando para a pergunta, a resposta é não. Não recomendamos utilizar um SSD no lugar de um HD WD Purple. Indicamos e garantimos o funcionamento apenas utilizando um dos HDs homologados, inclusive os HDs WD Purple.